Ah, joga a pressão dos caras... Ó, se liga no pisto agora, hein. Se liga no pisto aqui, eu vou passar um pisto bom, hein. Nós vamos fazer um cara caverna escondido, já prevendo que eles vão ruxar a banana, beleza? Então, não precisa nem aparecer, deixa eles virem. Fica meio perto ali, angulado, qualquer coisa mata. Faz aí um lurker alguém. E nós vamos quatro tapetes, entrar no janelão, dominar o meio e voltar B. Pode ser? Tapete, entra no janelão, sai pro meio, briga e volta pro B e vai pro B. Bora. Talvez na hora que os caras falem que a gente tá meio, o B ruxa, entendeu? Eu fico na caverna lá. Então, vambora. Isso aí, pulando. Bora, sai, janela. Vambora, fumou pro tapete, vamo pro B agora. Bora, B junto. Dois, três e... Dá pra ir no walk agora, dá pra ir no walk agora, walk, walk, walk. Bora, não para mais agora, vambora. Dois bases vindo. Mais um base pro Gal. Legal. Passa aí pro três, legal. O HO, humilha eles. Vai tá a banana perto aí. Faz um jogo diferente aí, galera. Banana perto, CZ. Hmm, ele tem um sonho, hein? Fecha aí. Tô... escondido. Nossa, CZ, é mentirosa. Ele não tem kit, Liminha. É só você esperar aí que ele não vai... Ele não sabe que você tá aí, não. O cara trouxe um roundão, hein, velho. Caralho. É isso, Liminha. Boa, pessoal. É isso, cobra ele. Grande round, grande round do cara. Vamo jogar numa estrutura aí, três banana, dois mil falsos, beleza? Vou jogar a bolão na banana, Jai. Beleza, tô andando contigo. Tá, nós três aqui, vocês dois aí. Vai jogando junto vocês dois aí, Gal. Vem com nós, Jalevamp, aqui. Deixa eu te ajudar a dominar mais. Vou tomar o corner. Pegar o cimento. Beleza. Você tá mirando o campanário, né, Liminha? É CT, é CT. Tá de boa, deixa ele lá. É, tô mirando a gente. Fica aí, velho. Vamo voltar meio agora. Nós vamos pegar esse meio junto, tá? Velho, marca o B pra nós aí. Colquem pegar esse meio junto. Posso ter smoke aqui agora. Vem aproximando, C4. Vem aproximando, Liminha. O Alco, Colquem vem com nós. Quer smoke, Nip? Não, só vamo na mira por enquanto aqui. Nada. Vamo passando. 2V. Campa, campa, campa. Inip, campa, inip. A bala, né? Rapaziada do time não pegou o janelão, nada. Ninguém pegou pra lá. Ainda dá, ainda dá. Ainda dá, ainda dá. Trocar de arma também é uma HS. Fomos recusados agora, hein? Acontece. 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 Vamo deixar a emoção nos afetar. Valeu, valeu, valeu. Vamo fazer aqui, Liminha. Puxa aqui, ó. Troca comigo, Liminha. Corre B de novo. Mesma coisa você, tá? Vai no tapete já o Avelar e o Velho Vamp, tá bom? Vai no tapete. Vamo fazer parecer que é a mesma aqui. Vai jogando pó vocês. Boa. Deve ser só mais um aí. Só mais um aí, eu acho. Tá embaixo, é. Só tem ele aí, eu acho. Onde ele tá? Tava debaixo da escadinha aí da... Tô entrando no xuxa. Tão entrando no xuxa. No tapete. Lá escondido. Pode jogar lá, velho. Peguei. Tô plantando. Pode plantar. Tá. Vou pegar uma xuxa e vou olhar nip pra nós. Nada nip ainda. Xuxa é um. Dois xuxa, Gal. Tá, tô escondido em do bomb. Tá, valeu. Funda ali. É isso. Boa. A gente tá tentando entregar esse jogo, mas nós não vamos conseguir. Fica tranquilo. Valeu, valeu. Vamo lá, vamo fazer o seguinte aqui agora. Vamo jogar mais pro Aça daqui? Vamo. Vai buscando kill já pra lá, vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo lá Pode desmocar a Nip Anelão morreu, pode desmocar a Nip Desmoquei Vamo sair tapete já já Vamo saindo, bora ali, vamo embora Vai Pode desmocar a area 2 Areia, fundo areia, fundo areia 1 Boa, areia morreu, tem um bomb Bomb, tá na caixa do bomb, morreu Fresta na esquerda da area 2, toma cuidado Bora ter Beleza time, o jogo ta pegado Pra la e pra ca, pra la e pra ca Bota a cara na janela Vacilão Pode pegar ai, vai lá Liminha né, toma Liminha Opa, valeu Boa pessoal Vou dominar a banana aqui Deixa eu te ajudar, quer alguma coisa? Ah, só apagar a smoke e a molotov Molei o Fornegan Passou o tapete, peguei Passou o outro Tem um pra base Vou bangar uma tabelada, dá pra ir pescando Em cima muito zoado Vai pescando calma, bangar a base pra nós Mata a esquerda você Baguei na esquerda Caixão, zoado Molotovei Piscina, piscina, piscina Piscina, piscina Eu vou lá, eu vou lá com ele Vambora Rato, rato, rato Um base CT A gente não sabe onde tá, velho Vai CT ou 3D Matou um base, talvez mais um Certeza, DNG por ai, perto de vocês 3D perto de vocês ai E outro vai tá badando daqui a pouco 3D ultimo 3D Que dupla Boa pessoal Posições ai Tô meio Onde sobrou Onde sobrou? Um meu falso Vou dar um strafe aqui hein Bora, 1, 2, 3 e vai Nossa, tem um na base TR Olha lá, onde tá Onde tá Entrou meio, entrou meio com C4 Passando Nip, passando em base CT pessoal Tem base CT certeza Beleza Beleza Vai lá, olha lá ali minha Ó, 2 cavernas e um base CT provavelmente Tá Um já tá na bioteca Nip, tem um perto do meio Plantando ar Meu Deus do céu Faiou, hein Faiou, faiou, faiou A P2000 Só vamo Hummm Valeu, velho Beleza de bala Valeu Se eu tivesse feito metade Isso ai não tinha ganho esse visto É Vamo ficar um maroto pro outro Isso Mais um banana Smoke Vai entrar meio vai Bump Tem meio Beleza Bateu nele nesse Smoke Liminha Meio Tá na sua esquerda Liminha Tá na sua esquerda Smoke bateu nele Outro acho que foi pro meio né Foi B Correu B Correu B Tá banana Talvez tentar guiar dele, não sei Que beleza Liminha Caralho Liminha Esse playzinho grudou hein Liminha É É É O Gal Oi Bolotova meio E mira meio falso de AK do banco ali sabe Vou te dar cover Ah sei sei Vou ficar dando o bracinho E depois pulo o tapete Tu pulo pra areia lá pra gente No tapete Vamo lá curso aqui ó Pisa longa Põe aí pra abrir Põe aí pra abrir Põe aí pra abrir Põe aí pra abrir Vamo lá outro tá galo Nossa senhora Os cara é bom de Eagle mano Tem mais um Tem mais um meu falso né 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 Tapete entrou Mais um mais um Mais um Meia ultimo Perdo do tapete Tá meia um Perdo meu falso Põe aí Tem mais um Põe aí 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 O outro vai estar mais atrasado 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 O velho vamp, joga duas flashs pra cima na esquerda Tem uma construção aqui na esquerda Vai, joga Mais uma, mais uma Um droobomb Deve estar xuxa ou tapete atrasado Deve estar xuxa ou tapete atrasado Beleza, hein Beleza Entendeu, velho vamp? Nunca tinha jogado ela O cara ficou olhando pra frente Entendeu, pra gente estar nas costas A gente consegue entrar junto com ela Pegar Ih, não tem ninguém Salva alguém Peguei caverna E o tapete saiu Entrou meio, boa Tato morreu Meio clear agora Gal, meio clear Só pode janela e tapete ou meio falso Tomei do rato, rato Ah não, é do meio E um tapete Oh o velar, oh o velar, oh o velar Oh o velar em Situação complicada aqui pro velar Tomo até ali Agora escuta Eu queria desse jeito velho É, que isso velho Ele me teve Porque você tá caga aí Em vez da Molotov você matava Pegou 11 nele ainda É, isso aí Como é que explica uma jogada dessa velho vamp? Queria ganhar o round no Charm mesmo? É, eu fiz o Charm Dá pra ter feito o clutch bem a mais Tentou chapelar o goleiro, né? É velho É super legal Seria mais engraçado Talvez assim Vem cá Passou, passou Mas tá miado Olha lá como ela fica Ponte do tapete do avalton Ponte do tapete do avalton Dois bananas e um caverna Matei o caverna e dois bananas agora eu acho Entraram Daqui a pouco tem o banho pra você esconder Dois segundos Não te cega, não te cega Pode ficar olhando Não te cega Tripla Na piscina com 10 de vida É isso É isso É isso Ah